A Rádio Duol Claro que sim, é uma história fechada. Temos, ao que temos, ao que queremos, que nunca vamos sempre sofrer, é, coloca a gente, brinda também, aquelas que precisam. Aqui é ondas curtas, né, mas como o sol está quente, e a antena não é apropriada, só alguns, algumas rádios, com antena própria, né, pega hiper bem. A Rádio tem alguma, tem alguma marca, né, parece que deixaram alguma coisa aqui, mas nada que influencia. Grande RF 140, impecável rádio, um rádio dificilmente, você encontra um rádio desse, no Brasil. Tá aí, rádio grunde, dificilmente, raríssimo rádio grunde, funcionando, completamente. Muito difícil de, de você achar um. Ondas curtas. Centenas, né. Muito obrigado.